Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex Conforme o prometido, o meu compromisso com você é 100% Trazer um vídeo por dia durante esse ano de 2019 Então já marca aí, se inscreve nesse canal Porque todos os dias do ano desse ano de 2019 Vai ter vídeo novo pra você aqui Se você não está inscrito, já se inscreve Ativa o sininho das notificações Pra você ficar ligeiro e receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo Nesse vídeo eu vou te fazer uma análise daquilo que eu chamo É a análise que eu chamo análise dos 7 dólares Por que 7 dólares? Porque é uma análise onde eu te falo dos 7 principais pares que envolvem o dólar americano EURUSD, GVPSD, USJPY, USDCAD, USDCHF, AUDUSD e NZDUSD Antes de mais nada, esse vídeo tem caráter totalmente educacional Não tem aqui a pretensão de te passar sinal financeiro de compra e de venda De absolutamente nada disso Vou apenas usar elementos da análise técnica Da escola da análise técnica clássica, tradicional Utilizando apenas conceitos de price action Que é a minha especialidade Ao longo dos anos eu fui me especializando cada vez mais nisso Através de cursos, leituras e, enfim, vasto material Estudando em português, inglês e espanhol E eu quero te trazer uma análise, a minha visão pra esses pares Espero que isso possa te ajudar de uma forma muito pontual e objetiva Antes de mais nada, nesse momento estão abertas as vagas para a minha mentoria Que é a mentoria Atitude Trader Essa mentoria é um processo de formação completa no mercado Com duração de 12 meses Onde eu compartilho a minha tela Te mostro a minha forma de ver o mercado Eu opero junto com você, ao vivo Mostro as minhas operações Onde eu estou entrando comprado, vendido Por que eu estou entrando comprado e vendido O que me está fazendo tomar aquela decisão Dentro do mercado E a partir daí, você pode ver na prática Como que funciona Ao final da mentoria, você tem três sessões de acompanhamento individual comigo Onde nós vamos marcar um horário Nós vamos sentar em um horário Você na sua casa, eu na minha E nós vamos trocar uma ideia Eu vou analisar o seu plano de trading Vou analisar as suas operações E vou te ajudar a aplicar aquilo que eu te ensino na mentoria De forma prática e de forma real Que realmente traz resultado Durante esse tempo, eu também te mostro os meus resultados Eu opero ao vivo Eu entro nas operações, eu programo as operações ao vivo E eu te mostro isso Para que você possa ser o meu auditor Você vai me dizer se aquilo que eu ensino Se aquilo que eu falo, de fato, funciona ou não E isso é um compromisso bem grande Além de que o processo da mentoria dura 12 meses Onde ao final desses 12 meses Eu tenho certeza que você, se seguir aquilo que eu vou te ensinar Você vai ser 100% lucrativo E mais ainda Mais importante ainda Não basta ser lucrativo A gente tem que atuar em alta performance E atuar em alta performance Não é fazer 30% no mês Mas é ter uma boa taxa de eficiência E é isso que a gente fala na mentoria Então, entra nesse link bit.ly barra matrader2 E você vai entender como é que funciona a mentoria Eu estou 100% à disposição Esse é meu WhatsApp Se você tiver alguma dúvida, basta me contatar Esses últimos dias, eu passei um pouco afastado do WhatsApp Porque eu estou com uma gripe muito forte Então, se você mandou alguma mensagem Nos últimos dias Me desculpa se eu não te respondi ainda Mas eu estou no meio de uma gripe violenta Fazia tempo que eu não pegava uma gripe desse formato E realmente me derrubou um pouco Mas é isso aí Eu vou responder todo mundo Beleza? Bom, então, ó Entra aí para você conferir como é que funciona a mentoria As vagas realmente são limitadas Porque como eu vou dedicar do meu tempo Para mim te acompanhar pessoalmente Não posso colocar muita gente Senão eu não dou conta E aí eu vou desprender do meu tempo Para que eu possa te ajudar Bom, vamos falar do Euro SD Primeira coisa O primeiro par Esse aqui é o par que tem Um volume de transações no Forex Podemos ver uma linha de tendência de baixa Bastante clara E podemos ver também um ponto de suporte Importante no Euro SD Só um detalhe Essa é a análise mais pura Que eu conheço Em termos de Price Action Porque eu não utilizo aqui nenhum indicador Somente o preço Então nós temos Zona de resistência Juntando aqui O mercado bateu nessa resistência Temos uma confluência Vamos dizer De elementos de resistência aqui Exatamente nesse ponto Onde nós tínhamos Essa resistência De menor importância Se comparado com as outras aqui Mas junto com a linha de tendência de baixa O mercado bateu E segurou Deixou uma sombra Esse primeiro candle Já foi um candle meio suspeito Eu diria Esse candle aqui De alta Foi um candle meio suspeito Por causa que ele deixou uma sombra Para o lado de cima E não conseguiu Mostrar muita força E depois voltou De forma bastante intensa De forma bem violenta Podemos até dizer Nesse formato Olhando pelo gráfico semanal Podemos ver um candle De rejeição Muito expressivo No semanal Eu até estava Na análise da semana Passada Eu acho Eu comentei alguma coisa Sobre possível valorização Do euro SD E de fato O euro SD Subiu Na semana Na outra semana Fez movimento de alta Inclusive foi lá em cima E voltou na quinta E na sexta-feira Agora Qual que é a minha visão? Devido a essa rejeição Tão massiva Que ele está mostrando No gráfico semanal Com direito A falso rompimento E tudo Eu não estou mais pensando Em possível valorização Do euro Frente ao dólar Tá? Eu estou pensando Que existe possibilidade Que ele venha Testar aqui embaixo Talvez Dê uma retraída E se tudo Continuar na linha Que fez esse movimento Aqui Tem boa chance De ele fazer esse rompimento De forma bastante clara E isso É o que eu acredito Não estou posicionado No euro SD E também não se trata De sinal Mas eu vejo Que Se ele conseguir fazer O rompimento Desse ponto de suporte Aqui No semanal Tem chance Para cair Bastante Tá? Então Os pontos principais De interesse Para essa semana Para mim Vai ser O principal ponto Vai ser esse ponto De suporte aqui A resistência Até nem diria tanto Porque a forma Como o mercado Já rejeitou Essa resistência aqui Já deixou para mim Claro De que Não tem tanta Força compradora Assim Tá? GPSD Bastante indecisão Muita lateralização No GPSD Temos uma zona De resistência Aparece de forma Muito pontual No gráfico Semanal também Tá? No gráfico diário Aparece aí Zona de resistência O mercado Teve a semana Passada Com bastante Indecisão E agora Deu uma queda Só que Essa queda Foi uma queda Suspeita Por que Suspeita? Por causa Dessas sombras Que ele está fazendo Tá? Vou pintar Aqui para você Deixa eu aumentar Um pouquinho E eu vou desenhar Aqui para você entender Vamos ver Imagine A seguinte situação Vamos desenhar Bem certinho Que você vai entender Perfeitamente O que eu quero dizer Vamos marcar Essa sombra Então O mercado É Esse candle Aqui Acabei de marcar A parte de cima Dele Esse candle Aqui Ele Deixou a sombra Para o lado De baixo O candle Seguinte Ele também Fez uma sombra Para o lado De baixo O próximo O próximo candle Que é esse aqui Ele fez uma sombra Para o lado De baixo Também grande Conseguiu fechar Abaixo Da sombra Do candle Anterior Sim Mas deixou Muita sombra Para o lado De baixo Esses três Acúmulos de sombra Para mim Para o lado De baixo Somado a um candle De alta Na sexta-feira Para mim Mostra que o GPSD Tem chance De possível Movimento de alta Há diógenes Mas tem uma resistência Pois é Então Esse é o princípio Da contradição Que é quando você Tem uma possível Direção no mercado E existe uma resistência Ou um suporte Algum problema No meio do caminho E é exatamente isso Que eu vejo No GPSD Tem chance de alta Dentro dessa análise Que eu acabei de fazer Para você Mas também tem uma resistência Então a gente precisaria O meu principal Ponto de interesse Para essa semana Vai ser Ver qual que vai ser A reação do preço A partir dessa zona De resistência Próximo O STJPY Na análise Da semana passada Eu te falei Que o STJPY Provavelmente Cairia E eu expliquei Por que Eu me lembro Exatamente disso Se você quiser Basta ver o vídeo Da semana passada Eu falei Da força Com que ele caiu De uma forma Bastante intensa E a forma Como ele retraiu De forma mais fraca E também Pelo fato De que esse topo Foi mais baixo Do que esse topo Então nós temos Uma força predominante De queda Temos uma retração fraca E uma sucessão De topos mais baixos No preço Junto com Um possível rompimento Da linha de tendência De alta No diário Foi exatamente O que aconteceu Minha visão Bom, eu acredito Que o STJPY Tem chão Tem espaço Para cair mais Qual seria Um ponto de interesse Esse ponto Que foi rompido Pode ser uma zona De interesse Caso o mercado Decida fazer Uma retraçãozinha Aqui pode dar Uma entrada Se ele mostrar Que o aparecimento De um pinbarzinho Por exemplo Seria ótimo Tudo que eu queria E ver essa semana É uma entradinha De venda No STJPY O SDCAD Muito Esse aqui Está meio Confuso Não diria confuso Mas também Não está tão claro E uma coisa Para mim Está super tranquilo Aceitar E entender Que eu não sei tudo Para mim Está super tranquilo Aceitar E entender Que vai ter momento Onde eu vou ter dúvida Inclusive Eu tenho um mantra Que eu falo Para os meus alunos É o seguinte Na dúvida Fica de fora E está tudo bem Ter dúvida O problema É você agir Na dúvida Porque você acha Que tem que agir Você não tem que agir Você não tem que comprar Vender Chegou na segunda-feira Você não tem que comprar Vender Na terça Na quarta Na quinta Porque Você compra Se você quiser Por que Para mim Não está muito claro Está um pouco confuso Por causa Que essa força De venda Ela foi muito importante No meu ponto de vista E Quando o mercado Fez esse movimento Aqui Começou a fazer Esse movimento de queda Eu entendi Que isso aqui Seria uma possível Continuação Desse movimento de queda Então o mercado Faz uma queda Forte Rápida Uma retração mais fraca E começa a cair de novo Só que Baseado agora No que eu estou Observando Eu consigo ver Que na verdade O movimento Que o mercado Mais está interessado Foi nesse movimento De alta Aqui Uma retração mais fraca Inclusive Com candle Aqui mostrando Rejeição de força Compradora E agora Uma possível Continuação Eu não estou Muito seguro Com relação a isso O que eu diria O que eu digo Na verdade Eu acredito Que o SD card Tem espaço Para subir Mas que ao mesmo tempo Tenha uma zona De resistência Muito forte Diferente Do SDJPY Que eu acredito Que ele vai Continuar caindo Do SD Que eu acredito Que ele vai subir No caso Do SD card Eu não tenho opinião Pode ser que suba Mas também Está um pouco duvidoso E eu estou 100% Tranquilo Em dizer isso Para você Próximo O SDCHF Lindo Para uma possível Venda Ao longo dessa semana Consiga identificar Linha de tendência De alta Que foi rompida Junto Com uma zona De resistência Importante No gráfico diário Aqui foi resistência Aqui foi resistência E aqui foi resistência Três topos O mercado fez O rompimento Da linha de tendência De alta Com força Com velocidade Ao longo dessa semana Assim como No caso Do SDJPY Eu quero esperar Que o SDCHF Faça uma voltadinha Talvez Para esse Ponto de rompimento Aqui Se ele fizer Uma voltinha Para esse ponto De rompimento Para mim Vai ser Ótimo Voltar aqui Um pouquinho Deixar um pinbarzinho Algum quento De rejeição Entrada de força Vendedora E eu quero Entrar dentro Caso aconteça De acordo Com os parâmetros Do meu trading plan Mas o mercado Assim Assim Gambiarra Viu falar Gambiarra Gambiarra Quando a gente Tenta Juntar Uma linha De tendência Para Conectar Todos os pontos Fica um negócio Meio mal feito Assim O fato O fato é Existe Existe uma força De venda Sim Existe A coisa mais importante Para mim Não é a linha De tendência Mas sim São os pontos Horizontais Isso é a coisa Mais importante E eu consigo Identificar Que o mercado Fez na quinta Feira Esse candle Que deixou Uma força De venda Uma sombra De venda Para o lado de cima Teve uma certa Força de compra Também Mas principalmente Foi força de venda E começou Na sexta-feira Foi praticamente Um dia de queda Mas Também temos O fato De que essa Força de compra Foi muito importante Se nós medirmos Essa força de compra Inteira Com Fibonacci Nós vamos ver Que o mercado Voltou até O 50% Pode ser que volte Aqui no 50% Fazer um fundo duplo Para fazer Um movimento de alta O fato é Qual que é o meu A minha visão A respeito do Aldo USD Está confuso Para mim Não está claro E eu vou ficar De fora Não tenho opinião Sobre ele Por causa Desse cenário Meio indeciso Entre a força De compra e de venda Tá E NCD-SD Aqui a coisa Já muda um pouco De figura Né Temos uma linha De tendência De baixa Por aqui Toque Claríssimo Na zona De resistência Inclusive Podemos colocar Aqui uma linha Horizontal E vamos ver Que tem uma Confluência Entre a linha Horizontal E a linha De tendência De baixa O mercado Bateu Deixou sombra Para o lado de cima Força Rejeição De força vendedora E entrou Força vendedora De forma Bem interessante Resistência Resistência E resistência Tá Tem boa possibilidade De movimento De baixa No índice DSD Só não está Em um cenário Ainda muito legal Porque ele está Congestionado Dentro de um Triângulo Tá No gráfico Semanal Aqui sim A coisa já fica Bem mais interessante Porque temos Força de queda Retração mais fraca E o candle Da semana Fechou no formato De um candle De rejeição De força vendedora Não chega a ser Um formato De um pinbar Claramente dizendo Mas ainda assim É um candle De forma Que traz Para a gente A rejeição Da força vendedora E isso fica claro Na possível Continuação Do movimento De queda E eu não Me surpreenderia Se ao longo Dessa semana Ele viesse Primeiramente Testar essa linha De suporte E depois Eventualmente Fazendo rompimento Uma possível Retração A partir Dessa zona Horizontal Para depois Juntar força E de fato Romper É isso Que eu consigo Visualizar No NZDUSD Nesse momento São essas As análises Dos 7 dólares Espero que isso Tenha te ajudado A minha sugestão Para você É que você Acompanhe Os pares De acordo Com essa análise Que eu fiz Não para você Operar Não é isso Mas sim Para você Fazer um acompanhamento E você ver Se isso funciona Ou não Se faz sentido O que vai acontecer Ao longo da semana E aí você pode Inclusive trazer Com um comentário No vídeo Da semana que vem Qual é o resultado Dessa análise Pode ser que Dá certo Pode ser que não Não estou com Nenhuma operação Posicionada Nenhuma operação Nesse momento Está dentro dos critérios Do meu plano De trading Mas se acontecer Essas são as direções Que eu tenho De forma priorizada Gostou desse vídeo Deixe o seu like Que é importante Para eu entender Que está te ajudando Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Eu estou com esse desafio De em 2019 Trazer um vídeo por dia E é um desafio enorme Então poxa vida Eu não estou cobrando nada Estou trazendo Um conteúdo massa Para você Bacana aqui Não estou te cobrando nada Então manda para o seu amigo Que está aprendendo A respeito de fora Compartilhe aí Põe no seu Facebook No Instagram Enfim Onde você achar que deve Eu vou ficar muito agradecido Por isso Um forte abraço Te vejo amanhã No próximo vídeo Fica com Deus E claro Opa Dá uma olhada Lá na mentoria Para você entender Como funciona E você vai ver Os meus resultados Vai operar junto comigo De forma 100% clara E você vai gerar Resultado junto comigo Durante um ano Um forte abraço Fica com Deus E até mais